Olá pessoal, eu sou Valdir Kipaiva, está chegando para você o primeiro momento empreendedor de 2018. E o nosso assunto é planejamento. Você planeja ou resolve suas coisas de improviso? Para isso, vou trazer para vocês uma ferramenta de planejamento bastante simples, porém que traz um bom resultado. Vamos a ela? É simples, você vai responder quatro perguntas. O que, quem, como e quando. Primeiro, o que fazer? O que fazer já é propriamente o seu objetivo ou a sua meta. Precisa ser definido a partir do que você deseja realizar. Seja na sua vida pessoal ou profissional. Segundo passo, quem. Quem é efetivamente que vai executar e realizar a tarefa ou as tarefas? É você mesmo? Você vai precisar de ajuda de alguém? De algum profissional? Essa questão também precisa ficar bem clara. Terceiro ponto, como vai ser feito? É preciso fazer o levantamento de tudo o que vai ser necessário para colocar em prática o seu objetivo. Lembre-se, não esqueça de nenhum detalhe. Isso é fundamental para você atingir o seu objetivo final. E por último, quando vai ser feito? Precisa ser marcado uma data limite para que você possa executar o seu objetivo ou meta. Quer saber mais sobre esse e outros assuntos? É só seguir as nossas redes sociais ou acessar o nosso site. Um forte abraço e até o próximo Momento Empreendedor Astecom.